Olá meninas, hoje eu vou mostrar uma esmaltação para vocês, eu vou utilizar o preto da Colorama e o Serena da Impala, tá? Eu já fiz preparação dessa unha, na verdade acabei de fazer manutenção, e a base da Colorama também. Então como que a gente vai fazer? A gente vai passar o preto na unha do dedinho, a do dedo anelar e no dedão. O esmalte da Colorama pode passar uma camada bem generosa, tá? Porque ele é um esmalte ralo, e eu particularmente não gostei muito da pigmentação dele não. Mas passando duas camadas ele fica bom, é que tem esmalte que tem uma cobertura melhor logo na primeira camada. Passo aqui e passo no dedão. Não precisa passar o palito na primeira camada, tá? Agora eu já vou aproveitar, já vou passar o Serena nos dois dedos. Procurar sempre uma tonalidade de nude que combine com o tom de pele da cliente, tá? Para não ficar aquele tom de dedo, tom de pele, muito tom de pele que quase nem aparece. Então quando a pele da cliente é bem clarinha, tentar sempre puxar o tom mais alaranjado ou o tom mais rosado. Não aquele nude bege, tá? Tá? Agora eu vou passar a segunda camada do preto. Eu vou passar a segunda camada do preto. Vou passar a segunda camada do preto. Vou passar a segunda camada do preto. Vou aproveitar e já vou passar o Serena pra ele ir secando. Tá? Vou repetir isso na outra mão e volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou tirar o borrão enquanto dá uma picadinha pra depois fazer a minha francesinha preta na ponta. Começo na ponta do dedo e vou girando o palito. Passo pertinho e vou pro próximo dedo. Pronto ao algodão. Mesma coisa no nude. Como é uma unha longa, então eu posso deixar a francesinha por último. Mas se é uma unha curta, pode já fazer a francesinha e depois você tira o borrão desses dois dedos. Desse lado, ó, eu passo bem rente a unha. Pego de uma ponta. Finalizo ali. Tomar bastante cuidado porque a francesinha, pra ficar mais fácil de fazer e mais certinha, você tem que fazer ela contínua, você não pode ficar parando. Quando você para, você treme. Ó, vou até uma altura, paro e venho do outro lado. Se você para todo momento, ela vai ficar toda tremida. Ó, encontrei. Se precisar reforçar, reforça pra não ficar falhado, tá? E esse aqui é o trabalho finalizado. E aí, meninas, gostaram do nosso vídeo? Então, se você quiser saber mais dos nossos cursos, você pode chamar no WhatsApp ou entrar no site que tá aqui no link abaixo. Tem curso de cabeleireiro, manicure, pedicure, espas dos pés. Tem cursos também de alongamento de fibra de vidro. Nesses cursos eu ensino a esmaltação em gel. É bem completo pra vocês que querem mudar de profissão ou querem se aperfeiçoar. Pra você que já é manicure e quer ingressar em outra área, essa é a oportunidade. Então, chama no WhatsApp e abaixo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e deixar suas dúvidas nos comentários, tá? Isso é muito importante. Quem tiver sugestão também, pode deixar nos comentários. Lembrando, ativa o sininho da notificação. Porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. E tem conteúdos maravilhosos no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.